Stand clear of the closing doors, please. O Hinoffi, você soltou um pum? Soltei um pum, sim. Mas aqui na minha frente. Então, desculpa, mas eu não sabia que você queria soltar um pum também, né, O Hinoffi? Não é que eu queria soltar um pum, mas quando eu quero soltar um pum na frente dos outros, eu seguro o pum. Você segura o pum? Seguro. Então segura esse. Que horas são?